D-Bike TV, apoio DBK Sports, Federação Paulista de Mountain Bike. Isso aí galera, tá começando mais um D-Bike TV, programa que traz notícias e informações do mundo da bike pra você. Eu sou o Cleiton Palomares. E eu sou a Laura Lene e no programa de hoje você recebe um convite bem legal pra participar da Feira de Trocas que vai rolar no Centro Cultural de São Paulo no próximo dia 29 de julho. Também confere uma vídeo-reportagem da galera do Periferia em Movimento que mostra um histórico das políticas públicas voltadas à bicicleta na cidade de São Paulo. No Fica a Dica de hoje o Bike Repórter Educa Pivara do canal Pedaleria vai te mostrar do que são feitos os quadros das bicicletas. Vamos mostrar também a última peripécia do biker Brian Atkinson que ele publicou nas suas redes sociais. Recebe um convite bem legal pra participar da clínica de mountain bike e melhorar sua tocada sobre uma bicicleta. Pra encerrar o programa de hoje você confere o vídeo enviado pela galera do canal Pink Bike que mostra um rolê irado de Almonte na Namíbia. Você vai ver o pedal de Kylen Brown no episódio 3 da série Mission. Lembrando ainda que o D-Bike TV é um programa de conteúdo colaborativo e você, bike espectador, pode participar nos enviando dúvidas, denúncias, sugestões ou até mesmo vídeos do seu pedal com a sua galera que nós vimos aqui no programa. Os endereços aparecem aí na sua telinha. É isso aí, as edições anteriores do programa você confere no nosso canal do YouTube. Tá esperando o quê? D-Bike TV é feito por você, biker, pra você, biker. E o programa de hoje começa trazendo algumas coisas que estão acontecendo na capital paulista como a feira de trocas da galera do mão na roda que vai rolar dia 29 de julho no Centro Cultural. É isso mesmo, a feira de trocas propõe o escambo de peças de bicicleta pra que elas sejam utilizadas ao máximo, diminuindo o consumismo, o desperdício e, consequentemente, diminuindo a geração de lixos e detritos, né? Além do escambo, o evento também contará com a participação de uma oficina serigráfica estampando gratuitamente uma camisa que você pode levar com participação da Jô Pereira, com o mapa de pedal afetivo e a sonorização da galera do ciclo sonoro. Na fanpage do evento, a galera do mão na roda pede pra que as pessoas participem também divulgando o evento pra que ele reúna o maior número de participantes que devem vir com as peças em condições de uso e disposição pra fazer o escambo. Lembrando que a feira começa a partir das 14h e deve ir até por volta das 20h no Centro Cultural da Rua Vergueiro, número 1000, na capital paulista. Ótima iniciativa da galera do mão na roda, hein, Lala? Com certeza, muito legal. Tomara que sirva de exemplo pra que outras cidades e grupos de pedal espalhados pelo Brasil, né? É isso aí, né? Que eles comecem aí com seus escambos, né? Se lia bastante. Agora vamos continuar na cidade de São Paulo, mas vamos falar de mobilidade por bicicleta. É isso aí, Cleitinho. Agora o Dibac TV vai exibir uma videoreportagem muito importante da galera do Periferia em Movimento. É, no formato stop motion, eles contam um pouco do histórico das políticas públicas relacionadas à bicicleta na cidade de São Paulo. A produção foi o resultado de mais um projeto selecionado na primeira edição do FAO, Fundo de Ações Locais, promovido pela Ciclocidade e Aro 60. Se liga. Ei, você é daquelas pessoas que pedalam apenas nos finais de semana para tirar um lazer? Saia dando grau na bike com a molecada nos tempos de criança, mas hoje nem par? Ou utiliza a bicicleta como meio de transporte no dia a dia? O Periferia em Movimento investiga como andar de bicicleta pelas quebradas de São Paulo. E a gente começa lembrando que a importância das magrelas como veículo de locomoção não é recente. Tanto que é uma lei municipal de 1990, quando Luísa Herondina, famosa Herondina, era prefeita de São Paulo, que já determinava que toda avenida aberta na rua deveria ter uma ciclovia. Um sonho, não é mesmo? Cinco anos depois, o prefeito era Paulo Maluf. E na gestão dele, o decreto da Herondina foi alterado para incluir a criação de ciclofaixas de lazer aos sábados, domingos e feriados. Como dizem, Paulo Maluf é aquele que... deixa quieto. Em 2007, o prefeito era Gilberto Kassab. E naquele ano, ele criou o sistema cicloviário do município de São Paulo. Esse sistema determina várias obrigações da prefeitura para garantir a circulação e segurança de ciclistas. Entre essas obrigações estão garantir segurança, eficiência e conforto para os ciclistas, criar uma infraestrutura para o trânsito de bicicletas em zonas urbanizadas, vias públicas ao lado de ferrovias, nas marginais dos rios e em parques, facilitar o acesso aos terminais de ônibus com a criação de bicicletários e promover a educação e conscientização sobre segurança e uso compartilhado das vias públicas, e promover o lazer ciclístico e a conscientização ecológica. Mas São Paulo chegou ao final da gestão Kassab com apenas 60 quilômetros de ciclovias. O tema entrou no plano de Fernando Haddad, que estabeleceu a meta ambiciosa de criar 400 quilômetros de ciclovias em 4 anos. A meta foi cumprida, com um grande número de ciclovias no centro expandido da cidade, apesar de muitas críticas. Olha esse mapa. Haddad gastou 114 milhões para implementar as vias exclusivas. Nas periferias, pouco foi feito. Em 2017, com João Dória no comando e o lema Acelera SP, o prefeito prometeu rever a malha de ciclovias na cidade, e algumas delas começaram a ser apagadas durante as obras do programa Asfalto Novo. Mesmo assim, o programa de metas prevê aumentar em 10% o número de deslocamentos por bike ou a pé na cidade até 2020. A prefeitura não gastou nenhum real dos 34 milhões que estavam reservados para fazer manutenção das ciclovias entre o ano passado e este ano. Enquanto isso, o número de mortes de ciclistas na cidade passou de 25 em 2016 para 37 em 2017. Dória saiu da prefeitura e o novo prefeito Bruno Covas mantém a promessa de rever as ciclovias. Sabe, criança, quando vai para a Disney pela primeira vez? Pois é. Porém, Covas garante que nenhuma ciclovia será removida ou alterada sem consultar a população por meio de audiências públicas. E na sua quebrada, você sabe como está isso? Vamos olhar para o extremo sul de São Paulo. Essa região é entre mananciais onde vivem quase 800 mil pessoas. Dos 500 quilômetros de ciclovias da cidade, apenas 22 quilômetros ficam aqui. Temos ciclovias na Avenida Atlântica, na Teotônio Vilela, na Avenida Jangadeiro, na Vila São José e no Rio Bonito. Mas também tem uma ciclovia em Marcilá, que é na rural da cidade. Todas essas ciclovias foram feitas na gestão de Fernanda Dard. E muitas delas não ligam nada a lugar nenhum. O prefeito Bruno Covas promete lançar um novo plano cicloviário em que um dos objetos é melhorar a conexão das ciclovias entre si ou com terminais e estações de trem e metrô. Agora, vamos olhar para o Grajaú. O Grajaú tem meio milhão de habitantes. É o distrito mais populoso de São Paulo. Mas aqui a gente tem zero quilômetro de ciclovias. Isso mesmo, zero. O que isso significa na prática para quem mora e pedala por aqui? Nós conversamos com ciclistas da região para saber como é isso. E você vai saber nas próximas publicações do Periferia em Movimento. Acompanhe. Poxa, que vídeo-reportagem legal, né? A galera do Periferia em Movimento mandou super bem. Com certeza, Lala. O Periferia em Movimento é um coletivo de comunicação que fala sobre, para e a partir das periferias. Foi criado em 2009 por jornalistas do extremo sul de São Paulo. Essa é uma série de reportagens sobre o uso de bicicletas na quebrada realizada pela Periferia em Movimento com apoio do primeiro edital do Fundo de Ações Locais, que, aliás, já realizou o seu segundo edital. Então, fica ligado que pode vir aí algo novo, né? É isso aí. Tem outras duas produções que eu gostei muito também deles. Uma que mostra o dia a dia da ciclista Amélia Rodrigues, que mora no Grajaú, que é onde quase não tem ciclovia, né? Praticamente não tem. E é onde tem a maior quantidade de ciclistas, inclusive, como mostrou o vídeo. E uma outra reportagem mostrando as deficiências na infraestrutura para atender ciclistas com entrevistas, fotos, mapas, infográficos e também informações da própria prefeitura, que podem ser vistas aí na página deles, através do endereço que aparece aí na sua telinha. Muito legal mesmo, né? Mas, agora vamos para o rápido intervalo? Vamos. Sai daí. A gente já volta. Não espere isso acontecer para se filiar. Federação Paulista de Mountain Bike. Atenção que o ciclista merece. Isso aí, galera. O D-Bike TV está de volta. E no Fica a Dica de hoje, o Bike Repórter Educa Pivara, do canal Pedaleria, vai te mostrar os quatro principais materiais usados na construção dos quadros de bicicletas. Ele fala também os prós e contras de cada tipo de material e traz um pouco de história também, porque conhecimento sobre o mundo da bike sempre é bom, né? É, é bom e estamos aqui para compartilhar, né? Então, se liga. São vários os materiais usados na construção dos quadros de bicicletas, quer saber um pouco mais sobre alguns deles? Continue assistindo esse vídeo. Desde que a bicicleta foi inventada, fabricantes do mundo inteiro já testaram os mais diversos materiais para construir os quadros das bikes. E vale lembrar que a primeira bicicleta patenteada era de madeira. Ela foi criada pelo barão alemão Karl von Dreis. Por isso, ela ficou conhecida como bicicleta dreisiana. Depois disso, o material mais usado foi o aço, ou melhor, os tubos de aço, que podem ser produzidos em diâmetros diversos e permitem que os criadores façam todo tipo de curva, tornando os quadros mais leves e elegantes. Com o passar dos tempos, a bicicleta foi conquistando seu espaço e importância, e foram surgindo novos materiais para a construção de quadros. Então, vou fazer um breve relato sobre os quatro materiais mais importantes na história da bike. O aço carbono é um dos materiais mais versáteis para a construção de quadros de bicicleta. Os tubos de aço, em suas diversas ligas, oferecem ótima resistência, que na linguagem técnica, é quanto esse metal é dúctil. Ou seja, sua capacidade de deformar e amassar sem quebrar, que seria uma coisa bem perigosa para o ciclista em uma bike. E outra coisa, os quadros em aço carbono aceitam vários tipos de solda. Prata e latão, quando o quadro é cachimbado, a oxiacetileno, TIG, MIG e até mesmo a solda elétrica no caso de um reparo de emergência. As bicicletas com quadros em aço carbono produzidas aqui no Brasil não devem ser usadas para esportes radicais, porque o Brasil não produz tubos específicos para a fabricação de bicicletas. E nesses esportes, o ciclista acaba ultrapassando a capacidade de carga de cada um desses tubos, a flexibilidade, e eles podem não suportar o esforço. Os quadros em cromolibdênio, também conhecido como quadro em cromole, ou simplesmente CRMO, conquistaram seu espaço no ciclismo há muitos anos. Esse é um tubo mais duro. Ele tem menos carbono em sua composição, que conta também com íons de cromo e de molibdênio. Portanto, ele é mais dútil, mais difícil de quebrar, mesmo utilizando paredes mais finas. A Reynolds, uma marca inglesa com mais de 100 anos de idade, é especializada na fabricação de bicicletas e também de tubos. Eles têm a patente dos tubos de cromolibdênio de dupla espessura desde 1898. O tubo de dupla espessura, também conhecido como double butted, é mais grosso aqui nas extremidades, justamente onde vão as soldas, e na parte central ele é bem fininho, menos de meio milímetro de espessura. Por isso, os quadros fabricados com esses tubos podem ser tão leves quanto os de alumínio. A solda para os quadros em cromo e molibdênio é a TIG. É uma solda baixa, com cordões bonitos, que dão um ótimo acabamento. Quem vê aqui no Brasil os trabalhos do Borne Cox, do Klaus Polone e do Cardoso Cycles, reconhece logo, o trampo é impecável. Os quadros em alumínio viraram febre mundial no final da década de 80, mas eles são bem mais antigos. Os primeiros apareceram depois da Primeira Guerra Mundial, e naquela época eles eram de pequeno diâmetro e não eram soldados, eles eram colados dentro de cachimbos. Os quadros em alumínio também são soldados com TIG, e as ligas estão muito resistentes. Mas, além da liga, ainda tem a têmpera, um período de pelo menos 6 horas em um forno a 400 graus, tudo para deixar o quadro inteiro com a mesma dureza. Por isso, os reparos em quadros de alumínio não duram muito tempo. A solda esquenta demais, quando ela esfria, ela fica muito dura, mais dura do que o resto do quadro. Por isso, uma nova trinca acaba aparecendo um pouco para frente. O correto ao fazer um reparo, uma solda, é temperar o quadro novamente, coisa que ninguém faz. Hoje, os quadros em alumínio estão muito mais bonitos e com um formato mais artístico, graças à hidroformação, um processo que comprime água dentro do tubo, expandindo seu formato dentro de um molde pressurizado. Segundo relatos de especialistas, a marca francesa Look, uma fábrica de esquis que também fez pedais de encaixe, foi a primeira marca a utilizar fibra de carbono em quadros de bicicletas. Ela venceu o Tour de France em 1986 com o ciclista Greg LeMond, a bordo de uma bike modelo KG86, uma bike feita à mão. Os principais atrativos para os quadros atuais em fibra de carbono são o design e o peso. Eles são largos, integrados, podem ser aerodinâmicos e são muito fortes. Alguns fabricantes já têm quadros mais acessíveis aos consumidores, mas dependendo do projeto e até o tipo de manta utilizada, eles ainda podem ser bem caros. Os processos para a fabricação desse tipo de quadro nós já descrevemos em outro vídeo. As peças são laminadas individualmente, depois são encaixadas, coladas e é dado um acabamento, que pode ser verniz ou pintura. Os quadros em carbono podem ser reparados caso apareça alguma trinca, mas ao contrário dos quadros em aço, cromolibidene e alumínio, eles são construídos em materiais que não são recicláveis. Independente do material utilizado na construção do quadro, pedalar é muito bom e faz bem para a saúde. Então comenta aí com a gente qual material você prefere para o seu quadro. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Que legal, né? Essa vídeo-reportagem do Capivara para o canal Pedaleria. Nossa, com certeza, muito bom. Bom, esse vídeo na íntegra, inclusive com os erros de gravação, você pode conferir na fanpage do UDWY TV no link que aparece aí na sua telinha. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal do Pedaleria para receber semanalmente as dicas, os vídeos e as promoções do canal. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Sai daí que a gente já volta. Saí da realidade de tudo e você vai para a página em branco. A partir de agora, tudo que você olha é isso. Em 360 eu não conheço absolutamente nada. Eu não lembro do último momento em que eu me senti tão pleno. Acho que agora eu estou oficialmente aonde eu quero, com quem eu quero, que é a Dulce, fazendo o que eu quero, que é pedalar. O Roda Mundo é mais do que uma volta ao mundo. Ele é uma forma de você bater um, dois, três em cada ponto, em cada fim do mundo, nos fins do mundo. Nada paga isso. Isso aí galera, o D-Bike TV está de volta. E agora a gente vai falar um pouquinho de habilidade. Afinal, não importa... Não tem problema, vai rindo. A gente ia muito nesse intervalo, mas enfim... Bom, não importa qual modalidade da bike, para se pilotar com segurança e fluidez, tem que ter habilidade, né? Com certeza, né Lala? Por falar em habilidade, você viu o Alhide, que o Brian Atkinson deu e mostrou nas suas redes sociais nesse fim de semana? Não vi. Como assim? Pois é. Ele estava dando um rolê no Bike Park Innsbruck, numa manhã de segunda, descendo uma das trilhas, daquele jeito, quando de repente ele encontrou um pai e um filho que estavam parados num ponto cego, no meio do Alhide, numa curva de esquerda. Você viu o que ele fez para desviar? Se liga. Nossa, passou muito perto, hein? Quase que sai para fora do Alhide ali. Pois é. Isso sim é habilidade, hein? Um susto ali, na raça, de bate pronto, decidindo de imediato. Isso aí não é para qualquer um, não. Me lembro até aquele episódio que rolou alguns anos atrás com o biker Michael Marozzi ultrapassando a galera por cima no Alhide. Lembra? Sim, lembro. Em uma prova de 4 Cross. Lembro. Nós até passamos essas imagens no arquivo. Temos até essas imagens no arquivo. Roda aí, Afonso. É, ó. Em uma das baterias classificatórias, o Michael Marozzi saiu na frente e ele levou um tombão, né? Que vocês estão vendo aí. Aí ele já levantou e saiu na perseguição. Pois é. E o improvável acontece. Ele busca os dois líderes e os ultrapassa pelo Walride numa cena memorável que entrou para a história como uma das mais belas ultrapassagens do mountain bike. É. E agora foi a vez de Brian Atkinson fazer algo parecido. A diferença foi que não era uma prova e o menino estava parado no meio da curva, né? Se pega ia ser feio. Ainda bem que ele teve a habilidade aí suficiente para se salvar e salvar também o pessoal que estava parado aí de bobeira lá. Pois é, né? Que essas imagens sirvam de alerta aí para a galera que para no meio da pista para conhecer. Sempre que você parar, para no canto. Deixa a passagem livre. Porque pode vir um ciclista como você, né? Em alta velocidade. Ainda mais se for num ponto cego, né? Em qualquer momento, Lala. Parou na trilha? Encosta. Sai da linha. Deixa a passagem livre. Porque isso vai garantir, em primeiro lugar, a sua segurança. Depois, a de qualquer ciclista que estiver andando na trilha, né? Com certeza. Tem muitos pais que levam os filhos, até bikers, levando cachorros, que sirvam de lição aí, né? Tem que tomar cuidado. E na clínica de mountain bike, isso ensina isso, né, Cleitinho? A ficar sempre ligeiro na trilha. Com certeza, né? Não pode vacilar. Montou na bike, tem que ficar sempre alerta. Então, eu aproveito pra convidar você, bike espectador, que quer melhorar as suas habilidades sobre uma bicicleta, a participar da clínica de mountain bike. Uma atividade que vai te ajudar a ter mais confiança e plenitude sobre uma bicicleta e até fazer umas curvas de arrepiar. Com certeza, é isso mesmo. A clínica acontece assim que uma turma é fechada, com no mínimo seis e no máximo dez ciclistas, de acordo com a disponibilidade do seu grupo de data. O Cleiton, que pratica todas as modalidades do mountain bike, é o facilitador que vai acompanhar você e o seu grupo nessas vivências, te auxiliando a praticar técnicas que vão melhorar ainda mais suas habilidades sobre uma mountain bike. Você é quem determina o que quer. Os encontros podem ser individuais ou em grupo. Ter aulas específicas de prática, acompanhamento de pedais, aplicação de fundamentos e técnicas, assessoria e coaching. Pode até acontecer na sua cidade ou em montanhas por todo o planeta. E ter outras inúmeras formas, de acordo com a sua necessidade. Combinando direitinho, todo mundo fica feliz. Cada clínica de mountain bike é única, devido às especificidades dos ciclistas e dos lugares. E é sempre bom aprender técnicas de pilotagem e macetes com quem tem experiência. É, estamos com turma aí em julho agora, para pedalar na Serra de Itaqueri e na Floresta de Rio Claro. Mas se liga que são só 10 alunos por turma, mediante inscrição antecipada. Então corre aí para não ficar de fora. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone que aparece aí na sua telinha. Isso aí, bora pedalar sem saber os fundamentos e praticar. Ninguém faz curva que nem essa galera aí que nós mostramos, né? É, bom, e o D-Bike TV dessa semana vai chegando ao final. Mas antes, eu queria aproveitar para mandar um abraço para a Clara, da TV VV8, da TV VV8, de Valinhos, né? Passa lá em Valinhos e em Vinhedo, nos canais de TV comunitária. É, em Vinhedo, nos canais de TV comunitária. Um abraço aí para toda a galera de Valinhos e Vinhedo. E vários amigos aí de Vinhedo. Um abraço aí para a rapaziada do Down Rio Vinhedo. Ah, com certeza. E também eu gostaria de convidar você, Bike Espectador, a se inscrever no nosso canal do YouTube, no endereço que aparece aí na sua telinha. E também a nos enviarem vídeos que nós vivimos aqui no programa. Eu me despeço por aqui e desejo a vocês uma semana com muitas pedaladas. Também vou ficando por aqui, mas antes deixo com vocês aí o vídeo enviado pela galera do canal Pink Bike, que mostra um show de imagens e o rolê irado de All Mountain na Namíbia. Você confere o pedal de Kylan Brown no episódio 3 da série Mission. Tenha uma semana iluminada com muita... Bike! Grande! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.